O item de número 2, processo número 4850000722200, reajuste tarifário anual de 2012 da Companhia de Eletricidade do Amapá, a vigorar a partir de 30 de novembro de 2012. A ceia, sediada na cidade de Macapá, Amapá, é responsável pelo atendimento em todo o estado do Amapá, com mais de 170 mil unidades consumidoras, cujo consumo anual de energia elétrica é de aproximadamente 880 GWh ano, representando um faturamento anual da ordem de 350 milhões de reais. Em novembro de 2011, 30 de novembro, as tarifas da ceia foram, em média, reajustadas em 3,85%, sendo 9,98% relativo ao reajuste econômico e menos 6,3% aos componentes financeiros. No entanto, devido à situação de inadimplência da ceia, a concessionária ficou impossibilitada de reajustar seus níveis tarifários, conforme previsto no artigo 10 da Lei 8.6393, e, portanto, foram mantidas as tarifas constantes do anexo 4 e 4A da resolução 1.088 de novembro de 2010. Em 5 de novembro de 2011, a ceia encaminhou seu pleito solicitando, na verdade, 5 de novembro de 2012, a ceia encaminhou seu pleito solicitando um reajuste tarifário de 0,13% a ser aplicada as suas tarifas de fornecimento a partir de 30 de novembro de 2012. Em 20 de novembro de 2012, a SRE emitiu nota técnica, a qual condensa sua análise acerca do reajuste tarifário interna. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de deliberação quanto ao reajuste tarifário da ceia. A competência da ANEL está no artigo 3º da Lei 9.427, combinado com os artigos 14 e 15 também da Lei 9.427, onde tem uma delegação da competência prevista no artigo 29, inciso 4º da Lei 8.987. Está, portanto, a matéria em condições de ser deliberada pela diretoria. Então, a concessão da ceia está naquele conjunto que foi em 1995 prorrogado por 20 anos, portanto, vence agora em 2015. A concessão para distribuição de energia elétrica, qual é titular a ceia, foi então prorrogada pela portaria 240 de 99. Até o momento, a ceia não assinou o contrato de concessão. Então, a ceia é uma concessionária que atualmente não tem contrato de concessão assinado. A SRE, procedendo ao tratamento isonômico entre as concessionárias de distribuição de energia elétrica, amparada pelo posicionamento jurídico da Procuradoria Federal da ANEL, com substanciado no parecer 163 de 2006, aprovado e expedido em 25 de abril. Também é de 25 de abril. E o número 354, o outro parecer, de 12 de setembro de 2006, estabelece para a ceia procedimento análogo ao das demais distribuidoras sem contrato de concessão. A ceia não é a única, tem também a de boa vista do interior, a CER, que também não tem contrato de concessão. E na época tinha também a CEAM, que era do interior do estado da Amazônia. Hoje ela foi fundida com a concessionária Manaus Energia, transformada na empresa Amazonas. Então, naquela oportunidade, foi fazendo um resumo da análise jurídica que foi feita, foi feita uma avaliação e o entendimento da Procuradoria, que foi corroborado pela diretoria, é de que a concessionária, ainda que não tenha contrato de concessão, deve ser feito o reajuste tarifário. Não pode ser feito revisão, mas reajuste pode ser feito. E assim foi feito para todas as empresas que não tinham contrato, usando a mesma metodologia estabelecida para as empresas que têm contrato. Esse é o resumo daquela análise que foi feita, e se chegou ao entendimento que deveria se fazer o reajuste anual. Assim, o atual reajuste das tarifas da CEIA foi calculado mediante a utilização da fórmula paramétrica do índice de reajuste tarifário IRT, conforme previsto na cláusula 7 do contrato de concessão de distribuição de energia elétrica das demais empresas, já que ela não tem, que corresponde à data de reajuste tarifário estabelecido para a distribuidora, de acordo com as regras da portaria interministerial mencionadas. Bem, com relação ao IRT, consoante o demonstrado na nota TEC 406-2012 da SRE, SRE é o índice de reajuste médio da CEIA, resultou em 9,86%, dos quais 3 corresponde ao cálculo econômico, e 6,86 refere-se aos componentes financeiros. Com a retirada dos componentes financeiros considerados no processo tarifário do ano anterior, em 2011, além da inclusão de ajuste econômico referente ao recalco do IRT de 2011, o efeito médio a ser percebido pelos consumidores da SRE, em razão do reajuste tarifário de 2012, será de 19,24%, conforme ilustra a tabela abaixo. será, vou comentar mais à frente, desde que ela supere a condição de inadimplência com as obrigações intrasetoriais. Então aí está na tabela 1, o impacto por grupo de consumo, que ele é bem uniforme entre os diversos grupos de consumo, muito próximo da média, então, 19,24%. Na sequência, tem aquele quadro que demonstra como variou de um IRT de um ano para outro, a variação, e principalmente a penúltima coluna, que é como decompõe o IRT. No caso dela, o IRT é um pouco mais simples, porque não tem processo de revisão, porque não tem fator X e outras questões. Então, o conjunto dos encargos, é exemplo de outros processos, tem uma variação negativa de impacto IRT em menos 3,15%, basicamente em função da redução da RGR e da CCC, será comentado um pouco mais à frente. A questão da compra de energia elétrica, os contratos bilaterais, teve um impacto positivo de 3,50%, que é basicamente a variação do indexador desse contrato de compra de energia. E a parcela A, portanto, o líquido entre os dois componentes, dá 0,35%, somado à parcela B, dá 3%, que é o IRT econômico. Aí tem o conjunto dos financeiros, estão aí relacionados. Tem, então, o total dos financeiros do ano, 6,86%, o efeito do financeiro retirado do ano anterior, 3,25%, que dá o 19,24%, que também soma o efeito retirado do financeiro do IRT anterior, que, desculpa, 6,13%, e o efeito do ajuste da base econômica, porque o IRT não pôde ser colocado em prática em 2011, então ele tem o impacto do recalco. Então, os principais aspectos aí que impactaram no IRT, comentado a seguir, então, o ajuste da base econômica, eu comentei, quer dizer, o cálculo da receita anual da CEA, no valor de 351 milhões, pouco mais que isso, obtido no Banco de Dados Gerenciador das Tarifas Fornecimento, foi acrescido do valor de 8,571 milhões, referente ao ajuste da base econômica, devido ao recalco do reajuste tarifário de 2011, totalizando, então, somado a esse valor, os 359 milhões. O recalco do reajuste tarifário de 2011, ocorreu devido a um procedimento equivocado da determinação das perdas em DRA para o referido IRT, causando uma distorção no cálculo econômico desse reajuste, naquele valor já mencionado, de 8,5 milhões. Portanto, esse ajuste econômico corresponde à diferença entre a receita econômica verificada pela concessionária no período de referência e aquela que deveria ter sido recebida, considerando o índice de reajuste correto. O impacto desta alteração também se faz sentir no componente financeiro deste reajuste, como será descrito posteriormente. Com relação à parcela A, o valor da parcela A, como já comentado, apresentou uma variação de 0,55, de um ano para outro, e representando um impacto no IRT de 0,35. Dentre os diversos itens de custos considerados, cabe destacar, quer dizer, na verdade, a compra de energia, que já foi comentada, uma créscima de 6,12 nos custos de compra de energia, o qual impactou o IRT em 3,50, decorrente do aumento do custo médio da compra de energia no ambiente de contratação regulada, utilizando como limitador, utilizado como limitador de repasse dos contratos platais do sistema isolado, conforme a regra estabelecida na Lei nº 2.111. Esse valor de referência, então, passou de R$ 156,98, por megóte de hora, para R$ 164,44. Com relação aos encargos setoriais, a variação, como mostrou lá no gráfico, é, no caso da RGR, provocado uma redução, então, de 53,49%, que provocando um impacto no IRT de 1,51, e também a CCC, que teve uma variação também, uma redução de 47,37, devido à diminuição da cota unitária desses encargos, que é comum em todas as empresas que teve o processo tarifário em 2012, com impacto no IRT de menos 1,69. A outra também é menos 1,51. Bem, a parcela B, tem lá a variação do IGPM, pelo fato da empresa não ter a revisão tarifária, não ter o fator X, então, a variação do IGPM de 7,52 impactou o IRT no valor lá da parcela B. Aí tem, na sequência, aqueles grafos tradicionais que mostram como está composto o preço final da energia no primeiro gráfico sem o impacto dos tributos e no segundo com o impacto dos tributos. A CEA tem, então, essa situação de não ter a revisão da parcela B, mas ela até não está desproporcional em relação às outras empresas. Com relação aos componentes financeiros, o que diz respeito aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, merecem destaque o recalculo do registro tarifário de 2011, como eu já comentei, devido ao procedimento equivocado na determinação das perdas em DRE para o IRT 2011, que ocasionou uma distorção no valor dos R$ 8,531,000,00. Que esse valor atualizado pelo IGPM corresponde a esse valor de R$ 9,173,000,00, que impacta o IRT positivamente em 2,47%. Destaca-se ainda o recalco da CEA do IRT 2011, devido a não observança do procedimento de substituir os preços efetivamente pagos nos contratos bilaterais, bem como da geração própria pelos valores de ACR médio calculados anualmente pela SRE. Assim, ficou-se uma diferença de R$ 20,886,000,00 na questão do financeiro lá da CVA. Efeito da resolução normativa 472. Então, essa resolução é aquela que aloca o subsídio lá do baixa renda, no caso da CEA em função do patamar da tarifa, ele é coberto pelas próprias distribuidoras. com o recurso da CDA no receder a 1%, mas no caso dela está coberto pelo distribuidor. Então, a CEA tem o seu custeio dessa diferença compensado na própria estrutura tarifária que eu já comentei, pois por não ter passado por processo de revisão tarifária, também é outra razão, as tarifas dos demais consumidores em sua origem estão majoradas a fim de subsidiar os consumidores de baixa renda. O atual montante de subsídio contido na estrutura tarifária, já consideradas as tarifas do atual reajuste em processamento, ficou inferior ao limite de 1% da receita econômica do distribuidor. Portanto, não houve necessidade de realizar ajustes na atual estrutura tarifária para que o limite fosse observado conforme consta do anexo da resolução 472. No próximo período de referência contratual da CEA, novembro de 2012 a outubro de 2013, serão custeados pela CDE, a DMR, que é ceder o valor mensal de 308 mil reais, que corresponde ao do adéssmo do montante anual equivalente a 1% da receita econômica apurada do atual processo de ajuste tarifária da distribuidora, além dos descontos às famílias indígenas e quilombolas. Passo ao dispositivo, então, diante do exposto, considerando o que consta do processo aí mencionado, voto pela emissão de resolução homologatória na forma do minuto anexo com o objetivo de um homologar o resultado do reajuste tarifário anual de 2012 da CEIA a ser aplicado a partir de 30 de novembro de 2012, que corresponde a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores cativos de 19,24%, resultado do reajuste econômico mais financeiro de 9,86%, da retirada dos componentes financeiros negativos do exercício anterior de 6,13%, ele era negativo, então o impacto dele agora é positivo, a retirada, e da inclusão do ajuste da base econômica do recalco do IRT 2011, 3,25%, fixar a tarifa de uso sistema de distribuição, aprovar para fins de cálculo atual reajuste tarifário a cota anual de conto de consumo de combustível fósseis, e ser isolada da CEIA para o período tarifário, estabelecer o montante a partir do qual a diferença mensal de receita deverá ser custeado com recurso proveniente da CDE, decorrente da aplicação da tarifa social de energia elétrica aos consumidores integrantes da subclasses residencial baixa renda, de acordo com o artigo 6º da resolução 472 de 2012. E devido à situação de inadimplemento da CEIA, a qual impossibilita o reajuste de suas tarifas, impossibilita ela colocar em prática a nova tarifa, conforme previsto no artigo 10 da resolução da lei 8631 de 93, com redação dada pela artigo 7 da lei 10.848 de 2004, o reajuste dependerá da regularização das obrigações intrasetoriais e somente após sua comprovação à SRE, mediante publicação de despacho específico, estabelecerá a data a partir da qual poderão ser praticadas as novas tarifas. Finalmente, cabe destacar que desde 2004, os reajustes tarifários da CEIA não puderam ser implementados devido à situação de inadimplemento da concessionária. Assim, caso a distribuidora se torne adimplente quanto às suas obrigações intrasetoriais, o efeito médio percebido pelos consumidores será de 133%, que corresponde à variação tarifária entre as novas tarifas atualmente vigentes. Na verdade, esse efeito é o acumulado como dito, desde 2004, ela não pode colocar em prática a tarifa. Então, está represado todos esses IRT do período. Eu vou complementar aqui o voto para relacionar quais as obrigações e os valores correspondentes que a empresa está inadimplente com as obrigações intrasetorais que a impede de ter o processo tarifário. e aqui eu estou aqui pensando agora, talvez coubesse, no caso excepcional da CEA, dado essa defasagem tão grande, ao invés de usar essa delegação que a SRE tem de divulgar o despacho para destravar, vamos dizer assim, as tarifas, dado esse impacto pelo valor acumulado, talvez fosse o caso, excepcionalmente nesse caso, do processo ser submetido à diretoria, porque é um impacto muito grande, certamente isso vai envolver uma discussão até da forma de, digamos assim, incorporar isso na tarifa praticada pela CEA, então, minha sugestão aqui, se os senhores concordarem, eu ajusto o voto para, excepcionalmente nesse caso, na hipótese dela, ou quando ela se tornar adimplente, o assunto ser novamente submetido à diretoria para deliberação com relação a essa questão do destravamento do processo tarifário. É o voto. Ok, em discussão, a sensação é que eu não estou trabalhando à toa para sair desde 2004, isso aqui não acho que não vai servir para nada, esse cálculo tudo que vocês estão fazendo, viu, doutor David? Apesar disso, eu não tenho dúvidas de aquele monte de financeiro que levou um reajuste que era 3% para 19%, um negócio de perdas, o outro questão de culpa de energia que lá não foi computado ou de culpa de energia, sabe o que é que é lá, que são os dois itens lá. É, foi um erro, um erro mesmo que foi cometido no IRT de 2011, que agora foi consertado o erro e impactou dessa forma. Mas talvez a área pudesse esclarecer com mais precisão qual que é exatamente o erro que foi cometido lá em 2011. bom dia, na verdade o erro foi na definição das pesas regulatórias do processo anterior, certo? Acabou criando um degrau nas pesas que não existia, isso fez que a parcela A em DRA ficasse um pouco maior, a parcela B menor por diferença, e daí a parcela B em DRP ficando menor, e o efeito disso seria até a próxima revisão sempre a empresa ficar com a parcela B menor em torno de 8 milhões, que é aquela correção que foi feita. Ela foi definida, eu não sabia nem se tinha definido meta de perda para ela, que limite de perda porque ela tem nem revisão, né? Isso, a empresa não tem revisão, então a gente não estabelece o limite de perda, conforme a metodologia, mas no processo tarifário de 2010 foi estabelecido um limite baseado no mínimo histórico dela, certo? Aí no processo de 2011 que não se observou esse direito desse limite, aí teve esse problema. E essa parte de condição de energia, o que foi? Pois é, então na compra de energia a gente sempre limita ao ACR médio os contratos no sistema isolado, certo? Só que ao passar um ano chega a CVA e nesse caso esses contratos da empresa retirando o combustível, desconsiderando o combustível, ele é menor do que o ACR médio. Então normalmente a gente corrige a CVA para colocar o ACR médio, ou seja, certificar que o consumidor não só no econômico pagou o ACR, como também quando chegou as contas da CVA limitar o ACR médio. E nesse caso na CVA ficou um valor menor. Então seria o mesmo que eu dar um econômico com o ACR e depois eu colocar o consumidor para pagar menos. Aí foi feita essa correção também. Bom, imagina que isso, não estou falando que não deve servir para nada, porque na verdade a empresa já deu entrada aqui na NEL com o pedido que acho que está sendo realmente federalizada. Essa é a CER também, ontem deu entrada na NEL, também com o pedido na mesma linha, imagino que nas duas empresas, é bom essa observação do Dr. Romeu de que tirar essa aplicação automática da SRE, porque eu acho que em uma das duas vai poder aplicar em uma tarifa. Eu acho que vão ter que, o ideal é que já tenha até um sorteio de um diretor-relator para os dois casos e acho que deveria reiniciar de imediato um processo de revisão tarifária, para definir um patamar tarifário adequado para essas empresas que eu imagino que começam uma vida nova. Acho que no caso da SER nem isso, acho que da SER talvez teria que fazer primeiro o processo de fusão das empresas, que é o objetivo do Petrobras, só a partir daí também que já fazer um processo de revisão para definir um patamar e condições iniciais desse contrato, desses contratos. Então, acho que as duas empresas que deveriam passar por um processo desse. Tem que fazer o contrato na casa da SER tem que fazer a fusão que a Bovesa tem, então, e já começar outra vida, fazer outra empresa ali. Então, os dois deviam ter passado por um processo de revisão. Eu concordo com isso, inclusive foi nesse sentido que eu acabei pensando aqui nessa alternativa, porque, de fato, a empresa, aqui no caso, ela não tem um impacto tão, não foi percebido esse impacto pelo consumidor, dado o fato dela não poder colocar em prática a revisão, o reajuste. mas, de fato, uma empresa que só tem revisão, reajuste tarifário sistemático, que não tem a revisão para reequilibrar a tarifa num longo período, como é o caso do nosso cenário contrato, eu acho que nessa solução o ideal é passar por uma definição mediante um processo de revisão de uma tarifa inicial, porque, senão, nasce o contrato que eu não sei se ele está equilibrado ou não, porque o reajuste não faz essa aferição. Então, aí eu acho essa sua sugestão interessante, já que tem um pedido já das duas, pelo que eu entendi que você comentou, talvez no âmbito daquele processo seja discutida essa questão, talvez aqui coubesse, até porque nas tratativas que foram feitas lá com o próprio, com a própria Eletrobras, o Ministério, com relação a essa possível, ou já, federalização da CEA, também passou por essa análise, quer dizer, qual é a tarifa que deve resultar de um processo de revisão tarifária. Claro que a empresa tem a concessão vencendo agora em 2015, até não sei como é que vai ficar essa situação. De repente pode até antecipar. Pode até, eventualmente, antecipar e fazer realmente uma revisão tarifária para que o contrato seja assinado já com a tarifa de equilíbrio. Então, eu acho que a ideia é interessante, tanto numa como na outra, no âmbito daquele processo, discutir essa questão tarifária de uma forma mais apropriada. Desculpa, Nelson, porque eu acho que essa questão que foi colocada pela Procuradoria, naquela época, nos pareceres, e o que a Neo praticou, imaginava-se uma situação provisória, de transição. Não imagina uma situação permanente da empresa não assinar contrato e continuar só fazendo reajuste e não fazer revisão, porque a revisão tem a finalidade de colocar a tarifa no patamar correto, do ponto de vista do equilíbrio econômico financeiro. E o reajuste, de novo, não tem essa capacidade. Então, se vocês concordarem, eu vou ajustar aqui o meu voto para encaminhar dessa forma. apesar de aprovar o processo que ela não pode colocar em prática, quando essa for destravada, a questão da inadimplência for resolvida, aí esse assunto será objeto de uma discussão específica da diretoria. É, podendo ser, inclusive, ser tratado no âmbito de um processo de revisão tarifária diante do novo acionista da empresa. Acho que é perfeito. Ok. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Decidi homologar o resultado do registro tarifário anual de 2012 da CEA, a ser aplicado a partir de 30 de novembro, a não ser aplicado, a partir de 30 de novembro de 2012, que corresponde a efeito consumidores cativos de 19,24%. Quer dizer, o maior efeito tudo aí é só de financeiros. Fixar a tarifa de uso em termos de distribuição, aprovar os valores de CCC em termos isolados, também as diferenças mensais de receita a ser custeada com recursos prevê-me da CDR, em função da aplicação da tarifa social de energia elétrica, em função da inadimplência da empresa, impossibilita o reajuste de suas tarifas. O reajuste dependerá da regulação das obrigações setoriais, somente a prova de retorno, aprovação pela diretoria, isso pode ser aplicado. Só destacando que o reajuste acumulado é em 133%, que por si só já mostra inviabilidade de liberação desse reajuste. a gente tem que realmente passar pelo processo de revisão.